Bom, a gente acabou agora o nosso curso presencial de blockchain aqui na Neslash Education. Foram quatro horas de muita troca com profissionais de diferentes áreas, o que foi muito rico porque essa é uma tecnologia que pode ser aplicada a diferentes áreas. Adorei o curso, adorei as instalações, foi muito bem recebida. Fiquei surpresa com o conteúdo e com a forma como ele foi abordado também. A princípio fiquei com receio, achei que ia ser algo bem técnico e me surpreendi positivamente porque a aula foi totalmente didática, consegui visualizar as aplicações da tecnologia no nosso dia a dia. O curso foi excelente, a professora conhece muito o assunto. Eu acho que a questão de aplicabilidade do blockchain em todos os aspectos da vida e no trabalho também. A gente está passando por uma transformação não só econômica, mas também como política, social, bem voltada à privacidade. Acredito que nos próximos anos a gente vai encontrar bastante aplicação a essas tecnologias mais recentes. No mercado, nas empresas, nos governos, na sociedade, a ter o setor e passar um pouquinho da experiência e dos casos práticos de hoje e depois pedir que eles, em grupos, fizessem uma dinâmica para eleger a aplicação mais interessante do ponto de vista de cada um deles, foi ainda mais enriquecedor ver que cada grupo escolheu uma diferente. Então isso, de fato, demonstra a variedade de aplicabilidade dessa tecnologia. Além disso, o espaço é maravilhoso, é incrível poder estar num ambiente tão informal, tão agradável e que, de fato, promove essa interação e essa integração com as pessoas.